Oi Barararara Ba 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 Parabarabarara Só pra você que gosta de curtir aquela onda Até mas não é surfista Dovo hit na pista DJ TN no beat Acertou miserável Headshot Ae na moral Luz é essa agora as mina se solta Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão